Houve um ataque aí, é um quartel, acho que da Marinha da Ucrânia em Sebastopol, ficou bastante danificado, pelo que se vê, era um edifício administrativo até onde eu vi, mas houve um ataque russo, uma base em Krenetchuk, na Ucrânia, que parece que destruiu várias aeronaves. Esse teve um impacto tático um pouco maior, tá? E também a gente nota que existe uma reclamação muito grande nos comandos militares da Ucrânia, entre os bloggers e alguns militares da Rússia, com relação à leniência que a Rússia tem tido com os grandes comandos da Ucrânia, porque muita gente sabe onde estão esses altos comandos, quem assistiu a live do coronel Loura percebeu isso, você sabe, tem uma emissão muito grande de sinais eletrônicos de uma área onde tem... O dia que vocês estiverem passando em frente ao quartel da Marinha lá no Rio, vocês vão ver a antena ali, né? Então, onde tem um grande comando, você tem um fluxo de comunicações grande. Não é difícil levantar e destruir um negócio desse. A Rússia tá mostrando nesse ponto e muita gente tem reclamado. Não é difícil levantar e não é difícil levantar e não é difícil levantar e não precisa levantar. Tchau.